Após acumular perdas de títulos como a Supercopa do Brasil e da vexame no Mundial de Clubes, agora Vitor Pereira tem mais uma final à Recopa Sul-Americana e já perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 para o Del Valle. O técnico tem o cargo pressionado no clube. Caso não ganhe essa final, o treinador pode ser demitido. E Tite, ex-técnico da seleção brasileira, assumirá o cargo de treinador do Flamengo. Vitor Pereira após perder a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e dar vexame histórico na semifinal do Mundial de Clubes do Marrocos. Com direito a um humilhante olé, o clube carioca, o mais milionário brasileiro a jogar esta competição da FIFA, foi eliminado pelo Al-Ilau em um incontestável 3 a 2. Não chego nem à sonhada final com o Real Madrid. E para completar, na última terça-feira, 21, o Flamengo perdeu pelo placar de 1 a 0 para o Independiente Del Valle. Era apenas o segundo jogo na temporada do time do Equador. No estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, em duelo de ida da Recopa Sul-Americana. Caso o rubro-negro não conquiste o título da competição, o técnico Vitor Pereira será demitido e Tite, estrenador da seleção brasileira, será o novo comandante do time da Gávea. Segundo a imprensa, o jogo de volta entre Flamengo e Independiente Del Valle acontece nesta terça-feira, 28, no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. Para conquistar a Recopa Sul-Americana no tempo normal, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença. Caso o triunfo seja por um gol de diferença, o confronto vai para prorrogação e pênaltis. O empate dá o título aos equatorianos. Se inscreva no canal para ficar atualizado das notícias do futebol.